Olá, está começando mais um Niso Comunidade. No programa de hoje vamos falar sobre os cursos de gestão e equinocultura e também medicina veterinária. Para isso estamos recebendo em nossos estúdios o coordenador do curso de gestão e equinocultura, professor Paulo José Sanches, e o coordenador do curso de medicina veterinária, professor César Alexandre Pequeno da Silva. Vou começar primeiro, acho que é uma pergunta do telespectador aqui, que é equinocultura. Quem vai falar sobre isso é o professor Paulo José Sanches, que é o coordenador do curso. Inclusive é um curso que tem chamado muita atenção. Eu sou o responsável pelos cerimoniais de formatura da Uniso, e a gente percebe que vem alunos de todo o país e até de fora do país fazer esse curso aqui na universidade. Professor Paulo, é isso mesmo? É isso mesmo, Fernando. Primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade e o convite de a gente estar por aqui e esclarecer um pouquinho sobre esse assunto tão otimista que nos deixa bastante fervoroso em comentar sobre ele. O quinocultura, na verdade, é o segmento do mercado do cavalo. E a gente tem esse propósito em formar pessoas, gestores, para trabalhar nesse mercado. Esse mercado é um mercado bastante forte, movimenta cifras e chama atenção do segmento do agronegócio em geral. Então ele é uma parte do agronegócio que tem o objetivo, como esse curso, de colocar a mão de obra especializada e capaz para conseguir gerir todo esse segmento, esse mercado em franca expansão. O curso existe já há quanto tempo? O curso existe na Uniso desde 2008. Inclusive, uma notícia de pronto aqui, o nosso curso foi reconhecido pelo MEC, Ministério da Educação e Cultura, com a nota 4, que nos deixa bastante orgulhoso de estar na frente desse projeto, junto com a Uniso, e desenvolvendo e capacitando pessoas para isso. Lembrando que a nota vai até nota 5 e 5 para o MEC é praticamente só para cursos de universidades públicas. E uma nota 4 para um curso como uma universidade comunitária como a Uniso já é um excepcional conceito, porque mostra a capacidade didática, a qualidade do corpo docente, a qualidade de estrutura, a qualidade da biblioteca. Enfim, isso tudo é avaliado por uma comissão que vem do Ministério da Educação e Cultura e permanece na avaliação do curso com pelo menos 2, 3 dias até. E ainda mais tem um questionamento. Muitas vezes você pode perguntar, e aí nós vamos perguntar para o coordenador do curso veterinário. Ora, professor, a Uniso colocou um curso veterinário, mas o curso não é reconhecido ainda. De fato, ele não é reconhecido. Ele só é reconhecido, só passa a ser reconhecido a partir do momento em que vai formar a primeira turma. Ele tem autorização de funcionamento, isso é em todas as instituições de ensino superior, é assim que funciona. Então, acaba esse estigma de que o curso não é reconhecido. Isso é bobagem. Ele só vai ser reconhecido quando a primeira turma for formada e vai sair o diploma para esses alunos. Enquanto isso, tem essa autorização de funcionamento, que obviamente só é permitido, só é dado, quando se percebe a qualidade do corpo docente, da matriz curricular, para que o curso entre em funcionamento. É isso mesmo, professor Pequeno? É isso mesmo, Fernando. Obrigado pelo convite. A partir de dois anos do curso correndo, a gente já pode entrar com o pedido do MEC para validação e reconhecimento e aí todo o processo vai se decorrer ao longo dessa primeira turma. Mas já existe a portaria do MEC e a liberação desse curso ser aberto. E a gente está dentro de todas as normas e leis que existem. A gente está seguindo direitinho. Falar nisso, o curso bombou no bom sentido, como a gente fala aqui, onde a procura para a veterinária foi muito grande, a ponto da Uniso abrir duas turmas. Isso é o reflexo de que a comunidade queria e pleiteava esse curso aqui em Sorocaba, é isso? Sim, nós estamos com duas turmas, em torno de 50 alunos em cada turma, muitos alunos aqui de Sorocaba mesmo e de uma região que a gente pode considerar uma micro região, até 60 quilômetros de raio aí em torno. Nós temos alunos de Mairinque, de Ibiúna, Quadra, Itu. Então era realmente o que a gente já tinha comentado, era uma necessidade da região e essa quantidade de alunos mostra realmente essa necessidade. Surpreendeu o senhor? Sim. O senhor esteve aqui conosco na expectativa de montar uma turma. Sim. E de repente duas. Foi assim, pegou bem de surpresa mesmo, foi nas últimas semanas para começar a aula que a gente se deparou com esse número de alunos, nos reunimos e decidimos que então deveria ser duas turmas mesmo, do que fazer uma turma com 100 alunos. A qualidade de ensino poderia ficar um pouco prejudicada, então nós optamos por essa forma. Agora vale lembrar também que o professor Paulo José Sanches, coordenador de Equino Cultura, é professor do curso de veterinária. E o professor César Alexandre Bequeno da Silva, coordenador de veterinária, é professor do curso de Equino Cultura. Então vamos falar, conhecer um pouquinho mais o perfil da formação de cada um deles. Professor César, o senhor é graduado em veterinária e tem pós-graduação na área, é isso? Sim, eu sou graduado em medicina veterinária, tenho pós-graduação em diagnóstico e cirurgia equina e tenho mestrado em cirurgia anestesiologia veterinária. Já o professor Paulo José Sanches também é graduado em medicina veterinária? Eu sou graduado, antes de graduar em medicina veterinária, eu fiz administração de empresas aqui na Uniso, me formei aqui. E aí depois então, segui para a medicina veterinária. O senhor fez onde? Eu fiz em Jaguariúna. E o professor César fez onde? São João da Boa Vista. O senhor fez em Jaguariúna? Fiz em Jaguariúna, quando me formei, fiz residência no hospital, na área de grandes animais. E também sou pós-graduado em diagnóstico e cirurgia de equinos. Então, tanto eu quanto o professor César, a gente tem uma sintonia bastante afinada, porque os dois são formados em veterinária, os dois são extremamente atuantes a campo. Eu acho que isso que é o bacana salientar, que é a nossa proposta, o nosso objetivo, tanto no gestão de ecunicultura como na medicina veterinária, é cada vez mais aproximar o aluno do mercado real. Então, essa é a nossa intenção. E até quando foi proposta essa iniciação do curso de veterinária, a gente achou extremamente válido, porque o mercado de Sorocaba comporta, né? Sorocaba existe, desde quando eu ingressei, existia sempre aquela conversa, ah, vai sair veterinária, vai sair ali, vai sair aqui, e por fim nunca se conseguiu fazer. E nós nos sentimos lisonjeados por estar envolvido nesse projeto, e a gente acredita que é um sucesso total. Pela localização, Sorocaba está muito próximo aos grandes centros, Sorocaba cresce demais, a região é muito forte em criadores de cavalo, em aras, em centro de treinamento, em centro hípico. Eu acho que isso ajuda bastante, né? E sem contar o acesso muito fácil, né? Pega Castelo, pega Raposo Tavares, Então, isso facilita a logística aí dos alunos que vêm de fora para fazer o nosso curso. No curso de gestão, especificamente, né? A gente tem, os nossos alunos são sediados aqui em Sorocaba, né? Que tem esse perfil de trabalhar no mercado equilíbrio. E também a gente recebe alunos de fora, né? Tanto nacional como internacional, como você... Até onde veio já aluno, professor? Eu estou lembrado da formatura que eu vejo pelos nomes e até pelo sotaque das pessoas. Mas de onde até já veio ou está vindo aluno fazer o curso? Nós temos hoje cursando um aluno de Miami. Miami? É, ele vem de lá. Ele é uma pessoa já formada. Ele é americano. Ele é uma pessoa formada no segmento. Ele é empresário lá. E ele, antes de vir para cá, o que nos deixa muito orgulhosos também, ele estudou algumas matrizes curriculares de algum curso semelhante ao nosso, né? Porque, igual ao nosso, a gente só tem aqui na casa, tá? Então, esse curso de gestão e ecocultura só existe em Sorocaba, tá? Não tem em outra cidade aí da federação. Então, ele estudou essa matriz, ele veio para o Brasil, tá? Ele ficou uma semana aqui em Sorocaba visitando, veio aqui na Uniso, visitou, viu essa extrema estrutura que a gente tem, né? Que fortalece mais. Foi na entidade parceira, que é a Universidade do Cavalo. A Universidade do Cavalo trabalha linkado em conjunto com a Uniso nesse segmento. E pôde observar todos os trabalhos que a gente faz lá. Acompanhou essa semana e saiu daqui deslumbrado. Com a certeza de que é. Com a certeza. Aí, no processo seletivo, ele fez o processo seletivo e veio para o Brasil e ele está aqui. Hoje, ele cursa aí o segundo semestre, né? Como é que ele se vira com o português, com o inglês? Ele fala muito bem. Ah, é? Ele ser empresário, ele faz alguns negócios internacionais e tal. Ele é uma pessoa bastante comunicativa, né? O que facilita bastante, um cara muito para frente, né? Com vontade de aprender. E ele se vira muito bem. Lógico que quando chegou, com algumas dificuldades e tal, mas logo ele foi pegando e hoje corre super bem. Agora, de onde tanto também tivemos alunos já? Então, e temos ainda cursando uma Paraguaia. Paraguaia. Mas já tivemos alunos e estão formados do México, Uruguai, Argentina. Agora, só quando a gente fala em nível de Brasil ou de toda parte, então? De toda parte, de toda parte. Tem aluno do Mato Grosso, tem aluno de Rondônia, tem aluno do Sul, Sul do país. Tem bastante aluno cursando. Minas Gerais, né? O estado de São Paulo como um todo e a nossa região aqui. Agora, professor César, com relação a esse perfil do aluno de veterinária, teve alunos que saíram do Iconocultura, perceberam que para trabalhar enquanto gestor de Iconocultura, que não é a formação, não é a veterinária, mas sim como gestor, ele vai para a veterinária e aproveita a aprimorar a formação dele? Já tem aluno matriculado? Tem, tem um aluno que é formado pelo curso de gestão, tem uma aluna que fazia gestão e não se identificou muito com gestão e trocou para a veterinária. E tem vários alunos do gestão que já querem saber quando que é o próximo vestibular de veterinária, porque viram que deu resultado e querem vir cursar. Então, existe esse trânsito, sim. Agora, isso é importante, professor, quando o aluno aprimora a capacidade dele, porque vamos explicar qual é a formação do curso do profissional de Iconocultura. Ele é um administrador de um aras, administrador de um centro de treinamento, é isso? Exatamente. Isso é um ponto chave aí que eu acho que é importante deixar bem claro para o telespectador que está nos assistindo e todo mundo que tem uma dúvida nesse sentido. Na verdade, com o curso de medicina veterinária, fortaleceu o curso de gestão e equinocultura e a recíproca é verdadeira. Por quê? Porque o curso de gestão e equinocultura é um curso bastante amplo no seu aspecto de conhecimento. Então, o curso de tecnologia de gestão e equinocultura é oferecido à noite e ele é dividido em quatro módulos. Então, a gente chama módulo manejo, módulo de saúde, um módulo de gerenciamento, de estabelecimento equesto e um outro módulo de equitação. Então, veja que o aluno tem contato com as quatro grandes áreas da equinocultura. E a cada ano concluído, aliás, a cada semestre concluído, ele já sai com certificado, não é isso? Já sai com certificado. O aluno que, porventura, resolve deixar o curso por algum motivo. Ou até buscar emprego já. Ou até buscar emprego, que é muito bacana, a gente pretende falar nesse assunto. Ele recebe um certificado, justamente por isso. Pelos módulos não ser pré-requisito para outros. E aí, nesse andar do aluno dentro da universidade, passando por esses módulos, eles vão se identificando com as áreas. E um desses módulos é o módulo de saúde, que é onde a gente chega mais perto da veterinária. Por quê? Porque tanto eu, quanto o César, quanto outros colegas veterinários que estão a campo, a gente tem uma dificuldade muito grande em ter uma pessoa qualificada, capacitada e que entenda o sistema como um todo na hora de um tratamento de um cavalo, na hora de um manejo preventivo. Então, o curso de gestão orienta nesse sentido. Ele não entra na área da veterinária, ele não entra na área da agronomia, mas ele é um profissional capacitado, qualificado e com a cabeça aberta para as informações do mercado. Então, ele sabe a hora que ele precisa de um veterinário e o que o veterinário vai fazer. Ele sabe a hora que ele precisa de um engenheiro agrônomo e o que o engenheiro agrônomo vai fazer. Ele sabe do zootecnista, ele sabe de todo mundo. E o mercado é muito grande, então a gente tem vários profissionais autônomos que trabalham em conjunto com a propriedade. Então, nós temos ferradores, nós temos N profissionais do mercado trabalhando e interagindo. E eu acho que isso é bacana, porque o aluno vai se identificando e vai... Eu acho que isso vai ser uma situação natural do curso. O aluno se formar, até porque é um curso à noite. Eu acredito que a gente vá ter aluno cursando medicina veterinária no período dela e o gestão à noite. Porque, na verdade, ele já vai se aperfeiçoando nesse mercado. Eu acho que isso é bastante oportuno. E eu acho que é isso. Eu acho que os dois ensinamentos da casa vão potencializar o efeito do outro. Então, nós vamos assistir agora a uma reportagem feita na aula de anatomia animal do curso de medicina veterinária para você conhecer um pouco mais desse novo curso da Uniso. Preste atenção. O programa Uniso Comunidade veio conferir uma aula do curso de medicina veterinária. No primeiro semestre do curso, os alunos já participam de uma aula prática de anatomia animal e tem o seu primeiro contato com o mundo animal. A anatomia é uma das principais disciplinas dos cursos de medicina, não só a medicina humana, como, por exemplo, a medicina veterinária, que é um curso médico. Eles se formaram médicos, que são os médicos que tratam dos animais. Então, o conhecimento, a base anatômica é primordial. Não existe medicina sem anatomia. Então, a prática, essa vivência que eles estão tendo com os ossos, com os cadáveres anatômicos, que eles terão na sequência, é essencial para eles aprenderem a anatomia, dominarem o que é básico, o que está embasando eles, para eles poderem usar nas disciplinas aplicadas, em cirurgia, em radiologia, em clínica, nas outras áreas, várias áreas aplicadas. Nesta aula, os universitários estudam os ossos dos animais separadamente. O professor Caio mostra vários ossos e quais as posições que eles estão nos corpos dos animais. Vocês conseguem saber onde está a cabeça do animal? Para localizar a cabeça do animal? Isso. Para lá. Consequentemente, aqui, para cá. O dor do animal fica onde? Isso, para cá. E aqui, o partimento é o animal. Os futuros médicos veterinários aprovam o curso da Uniso. Muitos já sonhavam em fazer veterinária. Esse é um sonho que eu sempre tive, de estudar medicina veterinária. Não tinha como, por não ter na região o curso, né? E assim que fiquei sabendo que tinha o curso na Uniso, prestei vestibular e estou aqui. As aulas estão sendo muito boas e, para mim, está superando todas as expectativas do que eu imaginava mesmo do curso. A qualidade dos professores faz a diferença na hora de aprender. O conteúdo aprendido é cobrado, mas os educadores também têm uma boa relação com os alunos. A qualidade dos educadores é fantástica, é de uma diversidade enorme de conhecimentos. Todos possuem mestrado, doutorado. É uma qualidade muito boa. Os professores, eles são muito parceiros dos alunos. Então, eles estão sempre à disposição para nós teremos dúvidas, questões que nós temos mais dificuldades. Sempre estão parando para explicar melhor para a gente, para a gente parar a aula, ter uma perguntada. Para a surpresa do professor Caio, os estudantes têm demonstrado muita vontade de conhecer sua futura carreira. O mais interessante é a vontade que os alunos estão tendo. Eu fico impressionado. Eu já dou aula há seis anos em medicina veterinária. E os alunos aqui da cidade de Sorocaba, eles estão com um rendimento muito interessante. Isso está me deixando muito motivado, muito empolgado, porque eu acho que é o mais importante para a gente. A gente ter o envolvimento dos acadêmicos, dos docentes e da instituição, a tendência é que o curso vá ser muito bom. Ele vai ser muito bem qualificado, ele vai ser um excelente curso. Eu acho que é o nosso objetivo. Muito bem, muito interessante. Então nós vamos agora para um rápido intervalo e voltamos já já falando sobre os cursos de equinocultura e medicina veterinária da Uniso. Voltamos já. Estamos de volta com o Uniso Comunidade. No programa de hoje, estamos falando sobre os cursos de gestão em equinocultura e medicina veterinária da Uniso. Para isso, estamos recebendo em nossos estúdios o coordenador do curso de gestão em equinocultura, o professor Paulo Jússia Sanches, e também o coordenador do curso de medicina veterinária, o professor César Alexandre Pequeno da Silva. Professor César, o professor Paulo deu uma deixa aqui no bloco anterior. Inclusive, nós vimos um pouco de uma reportagem feita nas aulas práticas do curso de medicina veterinária, de que alguns profissionais de equinocultura vão fazer veterinária porque é importante para a formação. Por outro lado, o senhor disse que isso de fato já está acontecendo, o curso começou agora. Mas, nada impede, e isso pode acontecer, do aluno de veterinária se apaixonar por grandes animais e vir fazer equinocultura. Ou, de repente, todos juntos, numa sequência do curso, estuda de manhã, tarde, medicina veterinária, à noite faz equinocultura, ou conclui um dos cursos e depois vem fazer o outro. Agora, o curso de veterinária da Uniso não está só preocupado com os grandes animais, não é isso? É, o curso de veterinária, o nosso curso de veterinária, visa formar o veterinário generalista, em qualquer área, em qualquer campo de atuação. Na veterinária, quem decide isso é o próprio aluno, se ele vai mexer com grandes ou com pequenos, ou com silvestres. Ele vai ter acesso à formação dele? Sim, a gente já conseguiu, já fechou a parceria com a Universidade do Cavalo, no curso de veterinária também, e estamos em processo com o zoológico de Sorocaba, para ter esse campo para o aluno poder conhecer, ter acesso, fazer estágio. E a nossa intenção é fechar com também outras empresas, em todos os ramos possíveis de atuação. Até com os pet shops, vamos dizer assim, que tem veterinário e tem clínicas veterinárias. A gente não visa formar um veterinário para mexer com cavalo, para mexer com boi, ou para mexer... Não, a gente vai formar médicos veterinários. O campo de atuação, eles vão se decidir ao longo do curso mesmo, a gente vai ter aluno frequentando com mais intensidade, mais força de vontade, aulas de pequenos, aulas de grandes. Isso é assim, foi assim comigo e com o Paulo, com certeza, e assim com todo o perfil de médico veterinário. Então, a faculdade, o nosso curso, é para formar médicos veterinários, ponto. O que eles vão fazer, eles vão decidir ao longo. Uma grande vantagem que eu vejo, para quem vai mexer com cavalo, é esse oferecimento do curso de gestão e coinocultura. Então, o aluno pode, ao mesmo tempo que faz o curso de manhã de veterinária, já ir se aprofundando um pouco no mercado de cavalo e com mais intensidade no cavalo. Lembrando sempre que no curso de gestão, a gente forma gestores e não médicos veterinários. Então, ele vai aprender outras coisas sobre cavalo que não vai ser visto no currículo da medicina veterinária. E pode se formar e fazer o curso de gestão como uma possível especialização. Não, especialização porque é um curso de graduação. Inclusive, nós tivemos um aluno que formou nessa turma agora, que formou no final do ano, que era médico veterinário e veio fazer gestão para se envolver mais com o cavalo. Agora, com relação também ao curso, nós tivemos com o senhor aqui no final do ano passado, o senhor veio falar sobre a característica do curso, a expectativa do curso, que superou, como o senhor disse, as suas expectativas, uma vez que montamos duas turmas. Qual é o perfil desse estudante que está aí? É o menino ou menina de 17, 18 anos que queria fazer veterinária e agora tem acesso numa universidade como a Uniso, de credibilidade, de nome, de respeito, aqui da região do Sorocaba? Ou é muitos profissionais, como o professor Paulo, que era graduado em administração e viu um viés, de repente, da veterinária como um outro curso? Existem duas situações distintas? A idade dos alunos e o interesse do aluno pelo curso? Sim, nós temos alunos recém-saídos do colegial, os meninos e meninas que sonhavam em ser veterinários e tinham essa ideia de ficar próximo. E temos os meninos e meninas mais velhos que sonhavam em ser veterinários e com a abertura do curso em Sorocaba vieram fazer. Esses meninos e meninas mais velhas, eu digo, são pessoas já formadas, tem um senhor que já tem duas formações fazendo o curso, nós temos uma pedagoga fazendo o curso, em funcionários da Uniso, cursando. Inclusive, o Fabiano, que é o funcionário da Uniso, o sonho dele sempre foi veterinária, ele estava conversando comigo agora esses dias, que não tinha possibilidade de fazer, não tinha condições financeiras de fazer, ele fez faculdade aqui na Uniso, é funcionário da Uniso, tem pós-graduação, e aí ele viu essa possibilidade de se tornar realidade, porque ele faz veterinária hoje, né? Sim, eu acredito, a região nossa de Sorocaba, e eu digo nossa porque eu sou de São Roque, então é uma região próxima, a gente faz parte da região de Sorocaba, era deficiente e é meio comum, vamos fazer faculdade, do quê? Independente do que fosse, quando eu estava em processo de escolher, minha mãe falava, se você for fazer faculdade de educação física, vai fazer em Sorocaba, Sorocaba era o nosso ponto de referência, e acredito que não tenha sido só comigo isso, com grande parte dessa região, é assim, Sorocaba é a nossa referência das cidades menores, então a existência desse curso agora em Sorocaba vai refletir isso, eu acho que a gente vai sempre continuar formando turmas grandes, talvez não formem outras duas turmas de 50, mas com certeza a gente vai ter turmas todos os anos, porque essa característica de ficar próximo da região, isso é característica de pessoas mais do interior, nós somos interioranos, então eu acredito que isso vai trazer muita gente para cá. Agora, professor Paulo, quando a gente fala em Cuinocultura, em algum momento do curso é citado, o aluno pergunta, ou a história da própria formação de Sorocaba, que vem com os tropeiros, isso é comentado, eles percebem que essa história da formação, da vinda dos tropeiros para cá, das tropas do Rio Grande do Sul, os moares, isso fez com que a cidade se tornasse, essa referência hoje, nacional, a gente está no Rio Grande do Sul, e quando fala de Sorocaba, parece que o Rio Grandense, ele abre um sorriso, ele sabe, parece que é uma cidade irmã dele, parece que Sorocaba está ali do lado, como faz parte de Bento Gonçalves, Garibaldi, é Sorocaba, é parte do estado deles, é isso? É isso mesmo, é isso mesmo. Você tocou no assunto bastante interessante, porque esses nossos alunos de fora, na verdade, que já estão em partes inseridos no mercado, eles conhecem a história, e o tropeirismo foi a base de tudo, então a pessoa já tem essa informação, e aí ele vê, nessa situação, não, tem um curso lá em Sorocaba, berço do tropeirismo, então, isso tem um link bastante interessante, e oportuno, pela história do cavalo, que o cavalo ajudou, no crescimento e desenvolvimento de todas as cidades, as cidades, as tropas, que vinham lá do sul, que até aqui em Sorocaba era o mercado forte, dos moares, onde fazia aquelas trocas, e tudo mais, só que de lá até chegar aqui, eles foram criando vilas, criando cidades, então isso é uma história bastante interessante, não só para o mercado equino, mas um contexto cultural, em geral, para todo mundo. Com relação também a cavalos, que a gente fala, o cavalo é um macho, a égua é fêmea, porém existem aí as tropas de moares, os burros e as mulas, isso também é tratado no curso de equinocultura? Sim, é tratado, ele faz parte de um contexto, é um mercado extremamente valioso, que cresce a cada dia. A região é propensa para isso? A região é propensa, aí tem toda essa história do tropeirismo, que tem muita mula, muito burro, é importante se alientar que a mula e o burro é um ser híbrido, que é através do cruzamento do jumento com a égua, então se dá esse animal, que é extremamente resistente, e hoje o mercado ele se abre muito, hoje nós temos a tropa de função, que são as tropas, falando especificamente dos moares e de alguns equinos também, é uma tropa de função que vai trabalhar nas fazendas, ajudar, mexer com o gado, na sua maioria, e aí nós temos a tropa de elite, que são os animais melhorados geneticamente, para dar um conforto maior para quem está montando, então tem os andamentos mais cômodos, mais confortáveis, a ponto da pessoa montar esse animal e sair de uma cavalgada, fazer uma viagem, ele se torna muito mais confortável, e aí nós temos a tropa também de esporte, que é um outro segmento, bastante interessante, um segmento que movimenta muitas cifras aí, e aí sim, tanto nos moares como nos equinos, a gente tem os eventos particulares de cada raça, existem várias associações que fomentam isso aí, e por isso que o mercado cresce. Agora, com relação ao mercado em ascensão, professor César, a gente está vendo hoje que quase, desculpe até a comparação, antigamente em cada esquina tem um boteco, hoje cada rua tem um pet shop, e esse pet shop hoje ele também não está só dando banho nos animais, como vendendo produtos, só que é uma preocupação também, e de repente disponibilizar um veterinário em horário fixo ou em alguns horários da semana tem um médico veterinário ali. Essa expansão, se deve a quê? essa paixão pelos pequenos animais ou essa necessidade de ter nos pequenos animais também uma preocupação em qualidade de ração, de tratamento, de remédios, por que aconteceu esse boom hoje dos pet shops e consequentemente não sei se o Sorocaba ou se isso é a nível nacional? é a nível nacional o boom do pet shop não é uma coisa regional nossa isso acontece em todas as localidades do território nacional vale lembrar que nem todo pet shop tem um veterinário para você abrir um pet shop não precisa ter vínculo veterinário para abrir precisaria para cuidar dos animais então banho e tosa existem muitos banho e tosa que veterinário não faz parte a pessoa recebe dá o banho se tiver que aplicar alguma vacina é obrigatório um veterinário o que deu uma mudada existem algumas localidades que fazem curso de técnicos em medicina veterinária e as pessoas acabam aproveitando esse técnico erroneamente para trabalhar no lugar e para fazer uma injeção quer dizer que é muito perigoso para você de repente ir em uma loja de ração e este balconista ser curioso fala você leva o animalzinho lá ou você simplesmente fala imagina você chega para o farmacêutico e fala assim a minha tia está com tal coisa será que você faz isso? não você vai procurar um médico será que você faria isso com o seu cachorrinho também? fala o cachorrinho está com tal coisa é impossível avaliar o animal sem ter contato com ele sim você até citou um negócio interessante você não leva sua tia no farmacêutico para falar que ela está com alguma coisa não mais mas se levava isso antigamente o farmacêutico ele medicava ele decidia algumas coisas é o prático de farmácia a medicina veterinária ela tem uns reflexos da antiga medicina humana então pessoas ainda fazem isso acreditam que o prático veterinário que não é veterinário mas usa-se essa expressão o prático veterinário teria condições mas não é bem assim que funciona hoje existem leis que exigem a presença do médico veterinário constante para atuar sobre o animal precisaria ser médico veterinário mas a gente tem algumas defasagens a questão da expansão vem muito é uma coisa que aconteceu nesse início de século no ano de 2004 teve a primeira reunião de um grupo de defesa ao bem-estar animal era de médicos veterinários e isso veio em reflexo de uma movimentação da mídia não veterinária e aí precisava de algumas respostas da comunidade científica então esse bem-estar acabou gerando esse boom todo então é preocupação mesmo com o animal o animal para muitas pessoas passa a ser forma de companhia passa a ser membro da família e o mercado pet está aumentando cada vez mais eu até comentei isso na outra entrevista que o mercado pet brasileiro é o segundo maior mercado do mundo e foi incluído o cavalo no mercado pet já existem pessoas que tratam cavalos como pessoas que tratam cachorro não com a mesma intimidade de dentro de casa não tem cavalo dormindo em cama ainda mas já dentro de cocheiras extremamente bem feitas bem acomodadas lembrando às vezes e se parecendo com casas muito melhores que as casas até às vezes do próprio proprietário agora tem gente dormindo em cocheira porque recentemente eu vi uma matéria da TV Tem mostrando um evento da BQM da Associação Brasileira dos Criadores do Quartos de Milha e mostrou que esse trailer onde o cavalo veio ele é trazido para o evento só que daí o trailer acabou ficando moradia dos proprietários desse animal durante o evento acaba acontecendo isso ao contrário sim acontece acontece isso em algumas provas em alguns eventos acontece do tratador dormir próximo do animal isso vai vai variar do preço do animal da preocupação do animal e às vezes do preço do custo pro funcionário pro dono do cavalo em determinados eventos ele quer participar do evento então em vez dele pagar uma acomodação às vezes ele acontece de dormir próximo do cavalo eu já fiz isso inclusive ao longo da minha vida eu já dormi em cocheira por conta de estar perto dos animais então nós vamos assistir agora uma reportagem realizada na Universidade do Cavalo que é parceira da Uniso que contou com a presença do ícone da equinocultura mundial Pet Parelli o programa Uniso Comunidade veio conferir uma demonstração com um profissional mundialmente conhecido da equinocultura Pet Parelli veio exclusivamente à Universidade do Cavalo fazer uma apresentação de horsemanship que é o relacionamento entre homem e cavalo o evento também contou com a presença de alunos do curso de gestão em equinocultura da Uniso e de profissionais do mercado de cavalo esse evento ele tem uma parceria da Universidade do Cavalo com a associação do Mangalarga Mangalarga Marchador esse evento tem a ideia de trazer um ícone no mercado da equinocultura que é o Pet Parelli que vem de fora para fazer uma turnê aqui no Brasil e a gente está tendo essa honra de tê-lo aqui de primeira mão o curso de gestão em equinocultura é um curso multidisciplinar os alunos aprendem a serem gestores do comércio de cavalos e também como treiná-los esse curso é um curso de gestão em equinocultura é um curso totalmente focado no mercado de cavalo e ele acontece no período noturno e é um curso em parceria com o NISO a Universidade de Sorocaba e a Universidade do Cavalo ao ser o que consegue deixar o ambiente super prático para os nossos alunos nosso curso foi reconhecido pelo Ministério da Educação e Cultura MEC com uma nota excelente nota 4 o que nos deixa bastante orgulhoso a Universidade do Cavalo é aberta ao público que queira conhecer sobre esse mercado de cavalos e tem interesse em ingressar na área a Universidade do Cavalo ela é aberta a todas as pessoas que buscam aprender sobre cavalo conhecer cavalo simplesmente pessoas que nunca tiveram contato com cavalo mas procuram o primeiro contato também a fazenda é aberta de segunda a domingo a gente não fecha nunca né sempre tem algum evento acontecendo sempre tem alguma prova algum curso alguma apresentação né além de ser um ambiente muito acolhedor né acima de tudo né aqui é a gente acaba virando uma grande família mesmo todo mundo que chega aqui acaba ficando bem à vontade acaba se sentindo em casa tem o nosso site que é www.universidadedocavalo.com.br né lá tem toda a nossa agenda de cursos tem fotos tem vídeos né a gente está super à disposição para todo mundo que quiser conhecer a Universidade do Cavalo o profissional formado pelo curso pode coordenar aras clubes hípicos escolas de equitação inclusive muitos ex-alunos que se formaram trabalham na Universidade do Cavalo todo o nosso curso de gestão e equinocultura ele abrange o assunto que nós gostamos que é o cavalo né e deixa qualquer um apto a trabalhar desde como treinar cavalo até gerenciar grandes áreas então eu me sinto muito gratificado e como que foi sua história você veio de Minas Gerais para estudar aqui largou Minas e está trabalhando aqui? exatamente eu cursava medicina veterinária fiz dois anos e pela internet onde eu pesquisando descobri a Universidade do Cavalo e larguei tudo lá e vim para cá o ícone da equinocultura mundial Pat Parelli veio especialmente à Universidade do Cavalo para fazer uma apresentação de treinamento com muito respeito e cuidado com esses animais o presidente do Mangalara Macheros estava em Floridão em Miami e eu saí lá para falar com ele e ele me perguntou se eu vim em júlios e eu disse você sabe Magdi sim eu vim em júlios mas primeiro eu acho que eu preciso vir ao país para ver as pessoas e os júlios e um pouco sobre o que está acontecendo para que eu possa ter um melhor e aprender mais sobre esses júlios pela primeira vez no Brasil Pat conta que gostou do país ele começou sua carreira muito jovem e desde então tem paixão por esses animais A união entre a Universidade do Cavalo e a Uniso tornam o curso de gestão em ecunocultura nacional e internacionalmente conhecidos além dos alunos terem toda a estrutura de uma das mais completas e reconhecidas universidades do Brasil E quem teve a oportunidade de conhecer pessoalmente o Pet Parelli conta que foi uma experiência única O Pet Parelli é uma figura internacional muito reconhecida e de ótima visão no mundo do cavalo Aqui dentro ver o Pet Parelli trabalhar com os cavalos mesmo que você não seja do cavalo eu acho muito interessante Nos Estados Unidos também existem cursos de treinamento de cavalos Pet também contou como é importante uma universidade oferecer cursos que ensinam a cuidar desses animais E não são apenas os homens que fazem carreira neste mercado As mulheres também dominam o mundo dos cavalos e muito bem É um ramo bem aberto para as mulheres sim porque a gente monta bem também e a gente tem mais cuidados Então para mim o curso é bem aberto para as mulheres também As mulheres se destacam bastante Muito interessante essa matéria, né? Então nós vamos agora para um rápido intervalo e voltamos já falando sobre a equinocultura e também sobre medicina veterinária os dois cursos que a Unis oferece Voltamos já Estamos de volta com o Niso Comunidade No programa de hoje estamos falando sobre os cursos de gestão em equinocultura e medicina veterinária Para isso estamos recebendo em nossos estúdios o coordenador do curso de gestão em equinocultura professor Paulo José Sanches e o coordenador de medicina veterinária professor César Alexandre Pequeno da Silva Professor nós mostramos agora uma matéria feita na Universidade do Cavalo que é parceira da Uniso com este ícone da equinocultura esse tipo de atividade de trazer sempre um profissional da área e é uma questão que o aluno muitas vezes nos faz professor além da aula o senhor trabalha e o senhor comentou que aqui tem um perfil de que o professor do curso ele é do mercado ele tem obviamente uma capacidade também metodológica para estar nas atividades acadêmicas e quando vem um profissional dessa natureza isto é um para o curso praticamente para poder ter acesso às informações que vêm do exterior sem dúvida sem dúvida a gente tem uma 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 facilidade né por conta dessa parceria com a Universidade do Cavalo de estar trazendo essas pessoas esses ícones aí da equinocultura mundial tá então a Universidade do Cavalo a entidade parceira do nosso curso de gestão ela existe para capacitar a mão de obra para o mercado equino tá então com isso a gente tem um movimento toda semana tem curso toda semana tem palestra desses ícones aí do mercado equino então quando vem né pessoas assim renomadas a gente faz um evento de fato como vocês puderam observar na matéria né e o PET ele veio para o Brasil para fazer uma outra agenda né e na verdade pelo conhecimento da Universidade do Cavalo e a associação parceira que foi do Mangalarga Marchadora é importante enfatizar isso que trouxeram o PET para o Brasil eles fizeram essa essa parada lá na Universidade do Cavalo e foi feito aquele evento justamente para recepcioná-lo né e também para fornecer aos nossos alunos né esse contato de pronto para muitos deles né até a gente falou lá no dia para muitos deles talvez um contato único na vida né com um profissional desse gabarito desse dessa magnitude aí mundial reconhecido completamente ele esteve na Iquitana né uma feira que é feita na Alemanha então só participa quem é o top né então ele esteve lá é um cara extremamente renomado e e nos deu essa essa honra essa alegria de estar aqui em Sorocaba na Universidade do Cavalo passando todas essas informações para os nossos alunos também agora professor César consequentemente é com esse mesmo entusiasmo que o senhor está montando o curso aliás montou o curso e vai tocar a coordenação a coordenação do curso de veterinária trazer profissionais também de fora ciclo de palestras ciclos de pesquisa ciclo de eventos para que o aluno possa além de ter a aula convencional que é obrigatório consequentemente o norte que vai ter aí o curso a Uniso como eu sempre enfatizo aqui nos programas tem o perfil do ensino pesquisa e extensão ensino o aluno está na sala de aula a extensão vai nascer com o curso em alguns trabalhos em prol da comunidade e a pesquisa é a pesquisa científica em descoberta de novas técnicas novas tecnologias novas preocupações que os alunos venham a desenvolver agora já tem alguma coisa marcada programada o senhor já viu alguma possibilidade de levar os alunos a uma feira a um evento ou trazer profissionais de fora para esses ciclos palestras do curso sim nós vamos informar os alunos e sempre incentivá-los a participar de todo o evento relacionado à medicina veterinária nós temos encontros de associações tanto de veterinários de clínica de pequenos veterinários de equinos então essas associações a gente vai manter sempre o aluno informado depende da vontade do aluno e ir atrás a nossa ideia em montar o curso de veterinária da Uniso não era só preencher um espaço vago na região era montar um curso de qualidade então nós vamos enfatizar extensão e pesquisa nós fomos atrás estamos indo atrás buscando parcerias essa parceria com a universidade do cavalo pode surgir para muita gente ah mas de novo universidade do cavalo mas é tão importante o cavalo assim para o curso de veterinária para quem vai mexer com o cavalo é importante é uma empresa de renome já existe a parceria com o curso de gestão e coinocultura a gente achou que seria de excelência ter eles junto com a gente nessa nesse momento e durante todo o curso de medicina veterinária o mesmo serve para o zoológico e o mesmo vai servir para todas as empresas que a gente fechar contrato fechar parcerias para que a gente consiga dar esse esse ensino de qualidade para o aluno já é uma visão da Uniso em todos os seus cursos a gente está seguindo exatamente o que a Uniso prega para todos os cursos então é visão de qualidade e sim ensino pesquisa e extensão vai ter muita pesquisa vai ter muita extensão mais uma vez volto a enfatizar vai do aluno o aluno tem que ter esse perfil mas pesquisa eu e o Paulo e o professor Paulo já mandamos submetemos um trabalho para essa cabaliana e vamos preparar essa semana um para mandar para uma feira de equinos para o congresso da BRAVEC Associação Brasileira de Veterinário de Equinos então nós estamos em contato nós estamos fazendo nossas pesquisas envolvendo alunos então os alunos estão vão participar nós vamos fazer um projeto agora na quarta-feira nós vamos pegar dois alunos da veterinária e dois alunos da equinocultura para já criar esse vínculo entre eles para eles verem e também para o aluno sentir a diferença que a veterinária caminha num sentido que é o mesmo sentido da equinocultura só que é em linhas paralelas não é junto não é um colado ao outro mas eles vão para o mesmo sentido é qualidade de ensino e qualidade de formação profissional Será que em algum momento da história isso pode ser uma tendência com agora a formação do curso de veterinária a gente vem a ter um centro de excelência de criação de pequenos animais como cachorros com raças selecionadas com criadores profissionais de veterinária com espaço adequado do que aquele criador caseiro que cruza no quintal de casa nasce na caixa de papelão e ele põe um anúncio no jornal para vender ou leva numa sacolinha no pet shop ou fica vendendo até na rua esses dias eu estive no CEA GESP e estava uma senhora com um pudo vendendo dentro de uma gaiola vamos chegar a um centro de excelência de animais aqui em Sorocaba e das mais variadas raças você acredita nisso? eu acredito que sim vai depender vai depender dos centros de criação de criação procurar essa interação com a Uniso essa parceria do mesmo jeito o zoológico nos procurou a ideia era que a gente tivesse essa parceria antes de eu conseguir entrar em contato com eles eles procuraram a Uniso eles querem fazer parte desse projeto a Universidade do Cavalo do mesmo jeito tem empresas que a gente vai atrás que a gente quer puxar para o nosso lado e tem empresas que vão aparecer querendo fazer parte desse processo todo então eu acredito que sim existem vários vários empecilhos criados pelos próprios criadores eles têm algumas regras que eles fazem e que eles não aceitam de vez em quando um palpite técnico veterinário então existe sim esses problemas mas existem muitos centros de criação que tem um médico veterinário presente acompanhando e que procura essa ligação com a faculdade agora professor Paulo o senhor que vem também tem a sua base de formação na administração e foi para a equinocultura percebe que isso é negócio quer dizer que se porventura alguém quiser criar um tipo de raça de um animal de pequeno porco quer seja um gato ou cachorro e tiver toda essa preocupação vira um negócio e um negócio que pode ser com rentabilidade muito significativa sem dúvida existe isso pelo Brasil já não existe? tem muita gente fazendo isso e eu costumo dizer nas aulas toda oportunidade que a gente tem que a gente tem um concorrente muito grande no mercado que é o Google que é a informação isso a gente pode encarar de duas maneiras e como todas as informações que vem da internet e de outras mídias a gente precisa de credibilidade de informação real e precisa acho que isso é muito importante enfatizar e com isso com essa informação muito disponível as pessoas estão sendo mais seletas então a pessoa que vai entrar hoje é gostei dessa raça de cachorro ou de gato ou de cavalo ou de bovino eu vou criar isso aí antes dele comprar esse animal antes dele efetivamente entrar no mercado ele estuda o mercado primeiro esse é um perfil bastante interessante que vem mudando lógico com o tempo e eu acredito que isso seja uma tendência até porque custa para produzir então você produzir alguma coisa de má qualidade às vezes é o mesmo custo para você produzir uma coisa de uma qualidade melhor então isso fica um produto muito mais comercial animalzinho um cavalo seja lá o que for o que caminha junto com essa realidade esse perfil é o bom senso das pessoas eu acho que o bem estar animal seja ele qual espécie for é fundamental tá e hoje existe uma uma pressão né vindo nesse sentido eu acho que é extremamente oportuno nós todos eu César todo mundo que trabalha nesse segmento independente de grandes ou pequenos animais a gente sempre tem a formação e a gente procura e é a nossa ideia sempre salvar né sempre medicar sempre trabalhar no manejo preventivo para se evitar complicações futuras né e nós também a gente precisa de pessoas que entendam do segmento porque nós trabalhamos como os pediatras trabalham nós precisamos de informação de terceiros tá então é importante isso e isso a gente tem sentido na rotina né as pessoas hoje quem está entrando é pessoas jovens extremamente informadas tá a gente chega para atender o animal né fazer uma consultoria fazer alguma coisa assim as informações já são passadas de forma real né um problema grande que a gente tinha ah que hora que esse animal comeu puta não sei então hoje todo mundo quem está nesse mercado quem tem vontade de entrar eles vão vão se deparar com valores com informações pequenas de extrema relevância para o nosso segmento né então eu acho que isso é uma tendência em ter animais melhores né hoje em Sorocaba a gente tem criadores de pastor alemão né de rotivale de labrador de N N raças de cães de gatos e etc que tem essa mentalidade né então a partir do momento que você profissionaliza né a sua atividade você tem obrigatoriamente se se juntar com associações e com outros criadores que vão na verdade potencializar tudo isso aí agregar valor né puxando a veia da administração agregar esse valor e fazer na verdade se tornar um negócio lucrativo né e tem falando isso professor César tem muitos donos do pet shop que estão fazendo curso tem tem bastante pessoas ligadas a área do pet shop tem muitos funcionários dono eu não tenho certeza se tem mas trabalham em pet shop tem muita gente muitos alunos que já são do já tem contato com animal tem gente que veio é gosta de animal tem aquela aquele perfil a gente fez um levantamento no primeiro dia de aula porque veterinária e 99% porque tem paixão por animal e alguns ainda foram além e disseram que já tem contato com animal que mexem trabalham com empresa trabalham em empresas que trabalham com animal então nós temos funcionários de banhitosa de pet shops daqui da cidade de Sorocaba se especializando agora professor César gostaria de agradecer a sua presença gostaria que o senhor deixasse mais uma vez o seu e-mail de contato para que o nosso telespectador possa tirar alguma dúvida sobre o curso de medicina veterinária eu que agradeço Fernando o e-mail é cesar.silva arroba prof.uniso.br professor Paulo também muito obrigado pela sua presença no nosso programa e foi muito clara as suas informações sobre clínio e cultura mas gostaria que o senhor deixasse também um telefone de repente para que o nosso telespectador quisesse vir assistir uma aula quisesse conhecer um pouco mais trocar uma ideia com a possibilidade de conversar com o senhor pois não pois não é com satisfação que a gente deixe esse contato e de pronto já convido toda a população quem tiver interesse em maiores informações a respeito disso tanto a Uniso quanto a Universidade do Cavalo estão de portas abertas aí para quem quiser chegar mais perto da gente para a gente bater um papo mais formal ali para tirar algumas dúvidas tá o meu endereço eletrônico para a correspondência para a gente começar a nossa conversa é paulo.sanches sanches com z no final arroba prof.uniso.br tá ok gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade o convite de estar aqui podendo falar um pouquinho desse segmento que a gente ama de paixão e estar inserido nele tá certo muito obrigado pela presença dos dois colegas aqui da Uniso e o programa Uniso Comunidade termina aqui se você tem alguma sugestão para o programa envie para unisocomunidade arroba uniso.br agradecemos a sua audiência e até o próximo programa até lá e até o próximo programa Legenda Adriana Zanotto